Garçom Eu já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum bexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas o qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Garçom, me traga outra garra Faz de cerveja, eu vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero beber, chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Eu já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum bexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade